A parte 1 da sexta e última temporada de Cobra Kai chegou na Netflix E essa temporada final foi dividida em três partes Sendo a primeira exibida agora A segunda em 18 de novembro Ou 15 de novembro, não me recordo a data específica E a terceira em 2025 Quando sairá também o filme de Karate Kid nos cinemas Então esse é um filme que vai continuar Provavelmente, canonicamente, a história que a gente tá vendo aí do Daniel Porque ele vai tá no filme Não sei como vai funcionar o rolê do filme, tá? A Sony não deu mais informações, mas ele estará lá Então vamos ver o que vai acontecer Até Jack Chan vai estar envolvido no projeto Então eu quero muito saber o que vai acontecer nesse filme Estou empolgado pra assistir Mas eu tô aqui pra falar sobre a sexta temporada de Cobra Kai Sobre, no caso, os cinco primeiros episódios que foram disponibilizados E também o que eu espero pra parte 2 Só que assim, gente, eu não vou fazer mistério não, tá? Não vou fazer vídeo sem spoilers Vou falar, na verdade, tudo com spoilers Sobre os cinco episódios nesse vídeo Então eu imagino que quem tá assistindo a sexta temporada Acompanhe a série Sem mesmo ver um vídeo Se vale a pena ou não assistir Então vai ser um vídeo só com spoilers pra conversar Sobre tudo que rolou aí nos cinco episódios O que eu gostei e o que eu não gostei muito Mas antes de começar a falar sobre Cobra Kai Deixa o like, é muito importante Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes E não esquece de comentar o que você achou aí Desses primeiros episódios O que vocês esperam pra parte 2 Quero muito saber o que vocês têm a dizer Coloca lá embaixo Antes de começar a falar da sexta temporada Eu acho legal mencionar que na quinta temporada A gente viu que o Terry Silver foi derrotado Ele era o grande vilão da temporada Eu acho que ele era um vilão muito forte Mesmo eu não tendo achado a quinta temporada uma das melhores Ainda assim, ela teve bons momentos E o Terry Silver foi um desses pontos interessantes da temporada Só que no final a gente viu que depois de tudo que ele fez Coisas criminosas Ele acabou sendo preso pela polícia E o Cobra Kai foi encerrado Até porque ele tava querendo internacionalizar o Cobra Kai Então acabou que o planinho dele não deu certo E esse foi basicamente o ponto mais importante Pro final da quinta temporada E chegando na sexta temporada A gente viu que todos os nossos heróis Do Miyagi-Do e do Presas de Águia se uniram Todo mundo tá de bem um com o outro O Johnny tá de bem com o Daniel O Johnny vai ter um filhinho, no caso uma menina A gente descobre em um momento aí dos episódios Acho que no terceiro episódio ou no segundo, se eu não me engano Naquele momento onde a gente vê o Daniel segurando a caixa Que explodiria na cara dele depois e revelaria que era uma menina É, então foi um momento legal, especial pra série Mostrar também que a calmaria existe Porque desde a segunda ou terceira temporada Não, desde a segunda temporada, se eu não me engano Era agitação atrás de agitação a cada novinho de temporada, né? Sempre tinha um antagonista, sempre tinha um vilão E aqui não, a gente percebeu que o vilão realmente só entrou na vida dos personagens, né? Dos protagonistas novamente No último episódio, no quinto E o vilão que a gente já conhece, né? Que é o Chris E agora a Mestre Kim, que também tava na temporada anterior Retornou aqui Mas... Até então, pelo menos o nosso grupo aí de protagonistas Tiveram aquela calmaria necessária Pra gente ver eles interagindo um pouco mais uns com os outros Pra gente ver ali eles também resolvendo seus problemas interpessoais Porque mesmo que eles aparentam ali estar juntos, unidos, todos treinando juntos Ainda assim, eles tinham questões mal resolvidas uns com os outros Então foi legal ver como o começo dessa sexta temporada trabalhou isso Até mesmo a gente viu que o Kenny foi um personagem que era marrento Meu Deus, eu odeio o Kenny Desculpa quem gosta Mas eu tenho um ranço muito forte dele Esse menino é muito marrento E se não fosse o irmão dele pra abrir os olhos e falar Meu filho, você quer acabar onde eu acabei? Ali no reformatório? Então vai ali pro Miyagi-Do Que é o melhor lugar pra vocês Vão te tratar bem Vão te ensinar boas maneiras Bons modos, né? Coisas mais ou menos assim Que vão te ensinar a lutar de uma maneira boa E as meninas falam muito sobre isso pra ele, né? A Tori e a Senna Quando ele vai aliar foram pra elas Também, né? Elas trazem isso, né? Falando Ó, o Miyagi-Do vai ser um bom lugar pra você A gente tem personagens que realmente eram oponentes Se tornando aliados O Kyler também Que é um personagem que reapareceu nessa temporada Estando bem mais ameno Não estando aquele cara agressivo Me surpreendeu positivamente também Então a gente teve mudanças E uma das melhores mudanças na minha visão Foi a da Tori Que desde que entrou na segunda temporada Evoluiu muito Por exemplo À medida que a terceira e quarta temporada foram avançando A Tori foi aquela personagem que a gente odiava Tipo assim Eu nunca fui de odiar a Tori Mas sei que muita gente odeia ela Só que assim Eu via muito ela crescendo E principalmente quando trouxeram aquele debate Sobre a família dela, né? Sobre a mãe dela A gente foi percebendo Que ela tinha questões muito familiares Enraizadas Na vivência dela E esse era um dos motivos Pra ela ser essa pessoa amarrenta Que a gente conhece Então isso trouxe uma nova camada Uma nova abordagem E o Crazy foi muito importante pra Tori Toda essa jornada dela Tentar ali arrumar sua própria vida Com as próprias mãos Então o Cobra Kai foi importante pra Tori O Crazy foi importante pra Tori Mas o Crazy sempre foi uma cobrinha, né? Então é difícil a gente olhar Pelo lado positivo Mesmo que Por um lado ele tenha ajudado a Tori Ainda se por outro Ele é uma pessoa Muito mal intencionada Mas assim O ponto é que a Tori também Era uma personagem complicada E ela evoluiu demais Mas o Rob também Era um personagem que tava muito complicado Nas temporadas passadas Os únicos que eram sempre Os mais good vibes assim Era Miguel e Sam E até o Falcão Já foi meio complicado Mas todos esses personagens Foram aos poucos Se encaixando, né? Entrando nos eixos E a Tori foi a que mais evoluiu Aqui nesses cinco primeiros episódios Até a série falar A gente odeia você, Tori Porque, gente Os roteiristas dessa série Odeiam a Tori Não tem como falar Que eles gostam dela Porque a cada enredo Que me dá raiva Que colocam pra ela A menina não pode ser feliz Por cinco minutos A gente vê a Tori Arrumando algum momento Da vida dela A Tori esbanjando um sorriso Os roteiristas falam Vai esbanjar sorrisinho Aqui não Aqui não Se eu me chamar de senhora Os roteiristas colocam ela De joelho assim, ó Pra sofrer Porque, puta merda Meninas só sofrem Mas daqui a pouco A gente fala disso Eu acho que antes De chegar nesse ponto Eu tenho que mencionar Que a série tá caminhando Pra ser encerrada De uma maneira Até que gratificante Pelo que eu vi aí No começo Dessa sexta temporada Até porque a gente viu Que o enredo Que a gente vê Do Miguel e do Rob E também Das outras pessoas ao redor Que tão ali Do Miyagi-Do Tão sendo muito focados Na faculdade Então esses jovens Procurando ali Um caminho Que eles querem seguir Qual faculdade Eles querem cursar Então acaba que Você olha a progressão Nesses personagens E vêem Que eles tão chegando No momento Onde as lutinhas bobas Que eles faziam Vão acabar E eles vão agora Se tornar adultos Chega de lutinha boba Agora a luta é Pagar boleto É encontrar uma faculdade Morar sozinho Quem sabe E pagar boleto, sabe O boleto na verdade É mais assustador Do que qualquer pessoa De presa de águia De cobra-caria Do que for É mais assustador Do que qualquer lutinha Então acaba que a gente vê Que a série tá progredindo Com esse enredo E eles trouxeram Essa abordagem Pra esse começo de temporada Pra falar Ó, vamos trabalhar isso Até o final Gostei de ver isso Mas, aqui que eu volto Na Tori E entro no ponto Onde ela é a personagem Mais sem norte Da série Tipo assim Os roteiristas Não dão norte pra ela Vamos até o episódio Mais legal dessa temporada Na minha perspectiva Que foi da festa do pijama Onde o Johnny armou ali Pra Sam E pra Tori Brigarem uma com a outra Porque elas não estavam Lutando da maneira Que elas deveriam lutar Elas estavam molengas Então ele queria Meio que atiçar Esse lado lutadora delas Colocando elas Uma contra a outra E a Devon Tava junto, né Depois a gente falar Da Devon Que eu tenho coisas A dizer sobre ela também Mas o Johnny Queria fazer isso acontecer Nessa briga das duas E eu achei hilário, gente O melhor episódio Eu tava achando a temporada Até ali Esse episódio Bem complicadinha Tava bem lentinha Tava bem introdutória Assim Das coisas que estavam acontecendo Então assim Não era a melhor coisa Que eu tava assistindo Eu tava tipo Ui, tá Vamos ver Mas ele chegou nesse episódio E eu entendo muito Por que eu gosto de Cobra Kai Porque, por exemplo O Johnny pra mim É a alma da série Eu acho que o Johnny É mais legal do que o Daniel Em muitos momentos O Johnny me faz rio O Johnny é idiota Ele é um crianção Então eu adoro ver isso E o Johnny colocando Elas duas uma contra a outra Foi maravilhoso Mas foi muito melhor Ver as duas Se reconciliando Elas colocando pra fora O que elas tinham a dizer Coisa que elas estavam guardando Mesmo ainda Elas parecendo Que estavam juntas Ali uma com a outra Elas estavam criando Uma amizade Ainda se elas tinham Questões não resolvidas E elas resolveram Falando uma com a outra Então o momento Que elas se abraçam Foi o momento mais interessante Desse começo de temporada Não foi nem as lutas Que teve Pro Sei Kai e Tai Kai Que já já a gente fala também Foi esse momento Do abraço das duas E a Devon mesmo Olha pra essa situação E fala Eu acho que esse momento Foi importante pra elas E realmente foi Elas voltaram a lutar Do jeito que elas deveriam Então eu gostei muito Da forma com que a Sam E a Tori se resolveram Essas duas eram Inimigas juradas Aí durante todos os episódios E eu sempre ficava Ai meu Deus Não aguento mais Eu nunca fui o maior fã Da Sam Não detestava ela Mas nunca fui o maior fã E ver a Tori E ela brigando Sempre me deixava tipo Ai meu Deus Isso é mais uma briguinha Então ver elas resolvendo Foi uma coisa muito legal E por falar na Devon Eu gostei demais Que a série colocou ela Num papel mais regular Então ela não é só aquela parte Especial que tem Uma interação legal com o Johnny Coisa que eu amo A melhor coisa É a interação dela com o Johnny Mas ela não é mais só Uma parte passada Ela agora é uma personagem regular Que impacta muito No enredo central da série Tanto que a gente vai falar Daqui a pouco Sobre o que ela fez com o Kenny Que eu falei Parabéns Devon Parabéns Eu não apoio o Trapasso Mas dessa vez Passei um paninho pra você Que o Kenny merece Então a Devon Sempre é aquela personagem Indeterminada Mas sempre é aquela personagem Que é passada pra trás Pelos protagonistas Então assim Ai os protagonistas Sempre tem que vencer Então a Devon sempre tá se ferrando Assim como a Tori e o Robby Que não são protagonistas Porque a gente sabe Que protagonistas mesmo são Miguel A Sam Então sempre Robby Tori Devon Vão se ferrar na mão O Falcão também é um protagonista Então acaba que sempre acontece isso Ver que a Devon ganhou um papel Mais relevante Foi importantíssimo pra mim Porque eu gostei dela Quando ela foi introduzida E eu gostei dela aqui Nesse ponto da história Agora vamos falar Do ponto central da temporada Que é basicamente O Seikai Taikai Aquele torneio de Karatê Onde todos estão empenhados em ganhar Onde todos estão empenhados em participar Mas a gente descobre Num ponto da temporada Que só 6 pessoas no dojo Poderiam participar Então entra naquela competiçãozinha De quem vai participar Obviamente a gente sabe Quem vai participar Os protagonistas né Nossa Nenhuma surpresa Mas a série coloca ali Umas trapaçazinhas Umas coisinhas acontecendo Uma desistência Pra fazer as coisas caminhar De uma maneira que a gente não esperaria Só que assim Por falar em coisas que a gente não esperaria A primeira delas É aquele momento Onde o Daniel descobre Um segredo misterioso Do Sr. Miyagi Que ele cometeu agressão e roubo E aí o Daniel fica tipo O Sr. Miyagi não era assim E eu fiquei assim Meu Deus o Sr. Miyagi não era assim Kobra Kai O que você tá fazendo Você tá manchando o legado de Karate Kid Pelo amor de Deus É sério Eu não tava assim Acreditando que o Kobra Kai fez isso Então colocar o Sr. Miyagi Como um vilão da história Tipo como se ele A pessoa mais calma Que eu já vi na face da terra Tivesse agredido alguém Eu falei Calma Pera aí Pera aí Será que é o Miyagi Que eu conheço Que eu tô falando Então eu fiquei um pouco confuso Mas a gente sabe Que o Miyagi mudou de nome Tem um momento na temporada Que falam Ah ele usava identidade falsa Foi pro Okinawa Então talvez você desenvolva isso Em algum ponto né Na parte 2 quem sabe Do porquê O Miyagi fez o que fez Se ele tava defendendo alguém Se ele fez isso sem querer E foi aí que ele aprendeu A se tornar Esse cara mais zen Depois do que ele fez né Depois dessa agressão Então eu acho que tem muito A ser desenvolvido do Miyagi Quero que ele desenvolva isso De uma maneira boa Sem manchar o legado de Karate Kid Que nossa Quando eu ouvi falando Nesse negócio do Miyagi Eu fiquei igual o Daniel Tipo assim Como assim Como assim o seu Miyagi Meu Deus do céu Eu fiquei igual o Daniel Mas eu espero muito Que eles desenrolem O que aconteceu Em torno desse segredo Na parte 2 Ou na parte 3 né Mas que eles não deixem Passar esse em branco E por falar em passar em branco Eu até acho que Por exemplo Choze Que é um personagem Que eu gosto bastante Eu gostei bastante Na temporada anterior Foi uma das gratas surpresas Que Cobra Kai trouxe Do passado Ele tava nessa temporada Ali na casa dos Larusso Era pra ele ter ficado pouco tempo Mas ele ficou muito tempo Até incomodou a Amanda Amanda falando Era pra ele ter passado Só uns dias Ele tá meses aqui E ela E eu fiquei É né Esquisito Mas eu gosto do Choze Eu gosto da vibe Intrometido Que ele tem O Johnny até tentou Arranger uma casa pra ele né Pra ele sair da casa dos Larusso Foi legal Essa união dos dois Mas de um modo geral Eu percebi Que no final de temporada O Choze Dá uma desaparecida E eu fiquei ali Será que ele vai pra Okinawa Procurar comigo Ou será que não Será que ele vai pra Okinawa Pra descobrir o segredo Do Sr. Miyagi Que o Daniel tava pistola E ele vai tentar ajudar O Daniel a se colocar nos eixos Porque o Daniel tava realmente Alterado Depois que ele descobriu isso Então isso pode ser um impedimento Pra talvez o Miyagi Do ganhar O Seikai Taikai E o Daniel até descobre Que o Sr. Miyagi Participou do Seikai Taikai E ele ficou também surpreso Então tem muito pra ser Trabalhado sobre o Sr. Miyagi Sobre a conexão do Chozen Com esse enredo Porque o Chozen desapareceu No final dessa temporada Pra onde ele foi, né Será que ele foi pra Okinawa Será que ele foi Fazer o que eu falei Da Kumiko Ou será que ele foi Procurar informações do Miyagi Não sei Eu só sei que a Amanda Deve ter ficado feliz Se ele saiu aí de cena Foi pro Okinawa Não sei Mas o que eu sei É que a gente percebe Durante a temporada Que o Mike Burns Foi chamado ali Pelo senseis do Dojo Do Miyagi-Do Pra selecionar Imparcialmente Quem ele acha Que deveria ir pro Seikai Taikai E assim A seleção dele inicial Foi péssima, né Ele escolheu ali As pessoas De uma maneira Que eu fiquei Tá, você tem que escolher Os protagonistas padrão Mas gente Colocar o Dimitri No lugar do Falcão Tipo o Falcão Falcão é o Falcão O Dimitri Amo ele Adoro ele Mas o Dimitri Não dá, né A gente também tem que entender As escolhas E também colocar o Kenny O Kenny Ainda bem que a Devon Fez o Kenny Cagar nas calças, né Colocando o laxante Ali na água dele Porque aí ele perdeu A competição Ficou de fora E a Devon Entrou no lugar dele Então eu falei Obrigado, Deus Devon Se alguém te julgar Eu tô aqui Pra passar pano pra você Porque não tem Quem gosta do Kenny Ai, quem gosta do Kenny Gente Quem gosta do Kenny Kenny é chato E assim O pessoal do Miyagi-Do Vai ter um grande adversário É, não sei Kai Tai Kai Que no caso É o Cobra Kai Coreano Eu chamo de Cobra Kai Coreano Porque eu achei muito esquisito ali O Chris do nada E pro outro lado do mundo Mesmo ele fugindo da prisão Fugindo a própria morte Eu achei tipo Nossa, o passaporte Tá super de boa ali Pra ele conseguir viajar Não vamos julgar Não vamos julgar Aí ele conhece o Mestre Kim Conversa com a Kim Também que tá cuidando De todo esse rolê aí Desse Cobra Kai Coreano E ele tá determinado A acabar com o Miyagi-Do Ele tá treinando Junto com esse povinho aí Aqueles alunos E o Brando É a grande estrela Eu imagino que A partir do sexto episódio O Brando ganha aí um enredo Então ele seja trabalhado Porque até então A gente só vê ele quebrando madeira E sendo o cara que bate ali Até nos colegas dele Mais que isso A gente não viu sobre ele Talvez tragam aí Um desenvolvimento melhor Sobre esse personagem Mas até então A gente não teve isso E assim Chegando no último episódio Da temporada A gente vê que o Chris E tenta recrutar a Tori Pra entrar no Cobra Kai Coreano E ele fala Que ela nunca vai pertencer Ao Miyagi-Do Que o Cobra Kai é o lugar dela Ele tá ali Enfim E ela fala Muito obrigado Não quero Só que assim Como eu disse Os roteiristas odeiam a Tori Então eles fizeram que A mãe dela Que tava muito bem Ela tava super feliz Que ela tinha conversado Com a médica Que a mãe dela Diminuia os remédios E eles matam a mãe dela Sim, os roteiristas Mataram a mãe dela Não foi assim A mãe dela morreu na série Não Os roteiristas Esses canalhos Mataram a mãe dela Pra desestabilizar a Tori Pra novamente Ela ser transformada na vilã Toda hora Transforma ela no vilã Por que você não Transforma a Senna a vilã? Vocês não mudam E fazem, sei lá O Demitri virar o vilão Chega de pôr a Tori Como vilã Fica irritado com isso Deixaram a mãe dela Com uma embolia pulmonar Com os médicos não viram Que médicos são esses Que não fazem acompanhamento Com uma pessoa Que tá tomando medicamento Daí a Tori Tava à pistola Com a morte da mãe Mas mesmo assim Ela foi lá Pro Miyagi-Do Lutar com a Senna E quando ela tava fazendo Essa luta Pra decidirem ali Quem seriam os capitães Ela extravasou a raiva dela Na Senna Mas ela extravasou Sem realmente Agredir a Senna Elas estavam lutando mesmo Elas estavam lutando muito bem Porém A Amanda apareceu O Daniel também tava ali E eles descobriram A morte da mãe da Tori E pararam a luta E o Johnny queria Que a luta continuasse O Johnny ama O fogo no parquinho E eu também entendo O lado do Johnny Porque ele olha pra Tori Com uma visão De que ela queria extravasar Essa raiva Que pra ela Canalizar essa raiva Só dentro dela É algo ruim Então extravasar Seria a melhor coisa Naquele momento Mas o Daniel é muito Faz amor Yin yang Não gosta disso E eu entrei do lado dos dois O Daniel é do Johnny Nesse rolê Mas ainda assim Eu fico muito mais Do lado do Daniel Porque a Tori Não precisava disso Nesse momento Ela precisava de um abraço E eu acho que Ela não recebeu isso de ninguém E aqui entramos no ponto Onde me deixou mais irritada Porque os dois param a luta A Tori fica brava Querendo que a luta continue E aí ela sai da situação E simplesmente Ela sai ali E desiste do Miyagi-Do E eu fiquei Ah mas o Robin é seu namorado Por que ele não foi atrás de você Por que ele não conversou com você Por que ele não debateu com você O que tava acontecendo Sobre a sua mãe ter morrido Cadê o diálogo? A gente até vê Que tem uma cena Que o Robin tenta ligar pra Tori E tem um salto temporal Nesse meio tempo Onde a gente já vê O CKTK acontecendo Mas gente Ligar Vai na casa dela Meu filho Sei lá Procura ela Tenta falar com ela pessoalmente Não Eu fico indignado Não só pelo Robin Não tentar falar com a Tori Como também pela Amanda Não ter corrido atrás dela Ou o Daniel Ou o Johnny O Johnny e o Daniel Preferiram brigar entre si Do que ir atrás da Tori Gente Como assim a mãe da menina morreu? Vocês preferem brigar entre si Do que ir consolar a menina Até eu ia pro outro dojo Se eu fosse ela Com tanta gente pau no cu Aqui nesse dojo Não dá né Nem Miguel Que é o coração de ouro Ou o Sam Que é o coração de ouro Ai gente E a discussãozinha do Daniel Com o Johnny nesse momento Foi idiota né Johnny jogando na cara Sobre o Miyagi Esconder segredos O Daniel socando ele Brigando com o outro Igual duas crianças Se eles fossem adolescente Eu até entenderia essa briga Gente Dois velho cacudo Com o INSS já sendo usado E eles tão fazendo Essa discussãozinha idiota Vai vai Bastar gente O roteirista que escreveu Nesses primeiros episódios Tava precisando de uma aulinha De roteiro novamente Porque ó Passei raiva Ai acabou que o Falcão Entrou no lugar da Tori Né Não sei Cai Tá e Kai Substituindo ela E a Tori entrou ali Pro lado dos Cobra Kai Coreano E a temporada se finaliza Nesse ponto Com as duas equipes Um olhando pro outro O pessoal do Miyagi-Do Ficando surpreso Que a Tori está no Cobra Kai E acaba nesse momento E pra próxima parte Dessa última temporada Espero muito que eles Resolvam essa questão da Tori De toda hora Transformar ela na vilã Eu não aguento Coloquem um outro vilão Desenvolvam a Tori melhor Elaborem porque o Rob Não foi falar com ela Porque Ai Não Não me desceu E eu também acho que Vai ter aquela entreguinha Né A gente vê numa ceninha Naquele bastidores Que tem na Netflix Da temporada Do Rob e da Tori Olhando um pro outro Mas também Não desenvolveram muito Sobre isso Ficou só nisso Eu acho que todo esse conflito Vai gerar desentendimento Entre todos ali Dentro do Miyagi-Do Então a gente vai Provavelmente ver o Rob Puto da vida Porque a Tori Não tá junto com ele A gente vê umas ceninhas Da próxima parte dele lutando E talvez ele queira Ganhar o campeonato Porque ele falou Que ele quer ver ele E a Tori juntos Ali no pódio Então Talvez juntos De lados opostos Mas juntos Vai aqui né E a gente também Pode ver muito Do Johnny Ficando bravo Com o Daniel Porque Provavelmente Se vocês vão Desentender Em algum momento A amizade dele Já tá ruindo Aos poucos Então Talvez A cena que a gente vê Nessa temporada Do Johnny Conversando com a Raya Seja importante Pra próxima parte Porque até então Foi uma cena muito jogada O Raya Deixa muito claro Que o Johnny Era o coração Do Cobra Kai E que ele foi A pessoa importante Que colocou ele nos eixos Então Eu imagino Que pode ser Que o Johnny Em algum ponto Traga o Raya Pra dentro Do Miyagi-Do Pra também Balancear né A calmaria Que tem do Miyagi-Do Do ponto do Daniel Com a voracidade Que o Johnny oferece Porque Só a calmaria Não é a forma De lutar certa Você também tem que ter Essa voracidade Então os dois são Yin e Yang né Johnny e Daniel E eu acho que o Arraia Poderia ser um complemento Legal como professor Talvez todos eles juntos Abram uma academia Que ensine A arte do Miyagi-Do Mas também a do Prezegi Águia E eu acho que pode ter Esse desenvolvimento Na próxima parte Mas Eu também sinto Que a próxima parte Vai focar muito No Seikai-Tekai Nas lutas Pelo menos Nos três primeiros episódios Nos dois últimos Talvez o pessoal Saia de Barcelona né Porque eles estão em Barcelona E voltem ali né Pra onde eles estavam Ou eles intercalham né O Seikai-Tekai Com o que aconteceu Depois do que aconteceu Com a Tori Ficar um pouquinho No presente Um pouquinho no passado Um pouquinho no presente Um pouquinho no passado Até a luta final Lá no episódio 5 Pode ser que aconteça isso Daí eles deixam O encerramento De todos os personagens Lá pra parte 3 Que é o que eu acho Que vai acontecer Eu acho que é muito isso Que vai acontecer Na próxima parte Vai ter o Seikai-Tekai Provavelmente o Miyagi-Do Vença Porque ai Tá acabando Mas também A Tori perceba Que ela tá do lado errado E ela é boazinha Eu fiquei um pouco decepcionado Com essa primeira leva De episódios Confesso pra vocês Mas quero saber de vocês O que vocês acharam Eu achei as lutas Tão fraquinhas também Que iria ter gostado bem mais Não tenho nem o que comentar Sobre as lutas Pra vocês terem ideia Por isso que eu nem falei Aqui no vídeo Mas é isso Me contem o que vocês acharam Desses episódios Coloca nos comentários As teorias de vocês Pros próximos Deixa o like É muito importante Se inscreve no canal Pra próximos conteúdos De séries de filmes Eu fico por aqui Beijo e tchau